Eu te amo, eu te venero, és para mim tudo, tudo que eu quero Sem ti eu nada sou, sem ti não sei viver És o meu amor, alegria e prazer Hoje estou aqui e posso te louvar, de todo coração poder te adorar Pois sou tua morada, santuário do Senhor Por isso eu te amo, te amo meu Senhor Você nasceu pra mim, Jesus Eu nasci cada vez, meu Senhor Jesus É sempre assim que eu vencer Por isso estou aqui, não tenho vergonha de falar Que eu te amo meu Senhor, contigo eu quero morar Então vem glorificar o teu nome em meu viver Faz tua vontade e habita no meu ser Sacia minha sede com o teu poder Pois estou sedento da tua presença Vem com teu espírito e me alimenta Vem com teu espírito e me alimenta Você nasceu pra mim, Jesus Eu nasci pra você, meu Senhor Jesus Você é meu amor, é sempre assim que eu vencer Eu te amo, te louvo e te adoro Pois sei que com o Senhor eu tudo posso Tu és minha fortaleza também, meu baluarte Tu és a minha rocha, amigo de verdade Em quem posso confiar, sem nada temer Com o amanhã e nem com o anoitecer Pois sei que estás aqui A me guardar, também com teu poder E querendo, a minha má Você nasceu pra mim, Jesus Eu nasci pra você, meu Senhor Jesus Eu te amo, eu te venero És para mim, tudo, tudo que eu quero Sem ti eu nada sou Sem ti não sei viver És o meu amor, alegria e prazer Hoje estou aqui e posso te louvar De todo coração poder te adorar Pois sou tua morada, santuário do Senhor Por isso eu te amo, te amo, meu Senhor Por isso estou aqui, não tem vergonha de falar Que eu te amo, meu Senhor Contigo eu quero morar, então Vem glorificar o teu nome em meu viver Faz tua vontade e habita no meu ser Sacia minha seite com o teu poder Pois estou sedento da tua presença Meu Deus, eu te amo, te louvo e te adoro Pois sei que com o Senhor eu tudo posso Pois tu és minha fortaleza, também meu baluarte Tu és a minha rocha, amigo de verdade Em quem posso confiar, sem nada temer Com o amanhã e nem com o anoitecer Pois sei que sais aqui, a minha má Também com teu poder, amigo Arcar Você nasceu pra mim Eu nasci pra você 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 E aí